Hello everybody! Começando mais um vídeo aqui no Dicas de Inglês by Joe E meu querido, existem palavras em português que não tem tradução no inglês Pois é, tipo tropeiro, açaí, coxinha, salpicão Sabe essas comidas brasileiras? Pois é, feijoada, não existe tradução no inglês, né? E agora, será que tem mais palavras? Pois é, eu já te falo o que tem e eu quero te contar quais são essas palavras no nosso vídeo do quadro Top 5 by Joe Let's go! Olha meu querido, então você quer conhecer essas palavras, né? Essas cinco palavras em português que não tem tradução no inglês Pois é, antes de mais nada, eu te peço duas coisas A primeira é pra se inscrever no canal e dar o like, né? Se você não é inscrito, dá o seu like, foi ótimo, né? Se você não é inscrito, inscreva-se E se você ainda não deu like, dê, não custa nada É só você ver aqui embaixo e clicar nesse botão, meu querido Vai lá Foi Vai lá, meu querido Olha que carinha de anjo aqui, ó Foi? Fechou? Tamo junto E a segunda coisa é aqui atrás, olha só Projeto Rumo à Fluência, às 20h47 O microfone tá torto O projeto Rumo à Fluência, toda segunda-feira, às 20h47, está aqui atrás É um projeto onde eu dou aula gratuita no meu Instagram E pra você participar desse projeto de forma 100% gratuita É só você me seguir aqui no Insta Me seguiu no Insta, automaticamente você estará participando do projeto Rumo à Fluência Então vai lá, meu querido Bora aprender inglês, bora ficar fluente e outra, de graça, né? Conta comigo, vem me seguir aqui Olha, sem mais delongas Em primeiro lugar, a gente tem aquela palavra clássica que todo mundo já sabe Que é saudade, né? A palavra em português, saudade, não tem uma tradução direta no inglês E sim, a gente tem ali o verbo miss, né? Que é tipo sentir falta Então se você quer dizer Ah, eu sinto a sua falta ou eu estou com saudade sua Em inglês você falaria I miss you Mas se alguém fala, olha, saudade, traduz pra mim Não tem uma tradução direta É uma palavra que precisa estar em contexto no inglês pra fazer sentido E no inglês você não tem saudade É uma coisa muito forte, saudade Você simplesmente sente falta no inglês, tá bom? I miss talking to my friends Então, ah, eu sinto falta de conversar com os meus amigos É a tradução mais direta que você teria Em segundo lugar, a gente tem O que é isso? Isso aqui era pra ter feito primeiro Peraí, vamos lá Em segundo lugar, a gente tem a palavra Malemolência Que até no português tem mais do que um significado, né? Porque malemolência no português pode ser gingado Pode ser um jeito É... Não consigo pensar em nenhuma coisa equivalente à malemolência Isso porque no português a gente tem sentidos diferentes, né? A gente tem o Tô cansado demais Preguiça extrema E a gente também tem gingado Então fica até difícil traduzir pro inglês Porque português é uma coisa doida, né? Português a gente tem meu filho Uma palavra significa um monte de coisa totalmente diferente Malemolência em segundo lugar Em terceiro lugar, a gente tem Partiu Partiu festa Partiu dar like no vídeo E se inscrever no canal, meu filho Vai lá se você ainda deu like Merece, né? É uma verdade Partiu restaurante Partiu comer Por quê? Porque a boca foi feita pra comer, não é? E por isso que o t-shirt tá desse tamanho Partiu não tem no inglês Não tem essa palavra no inglês Assim como já vai um bônus Ó, vou te dar uma mais Cestou Cestou Não existe Inclusive cestou Uma época foi até proibida no Instagram, né? Porque cestou Se você separar fica Sex to you Então o Instagram entendia Tipo, sexo pra você Eu falei rapidinho aqui agora Pro YouTube não cortar a monetização, entendeu? Então, ó só coisa doida O brasileiro até influencia nas hashtags Pois é Então cestou E partiu Não existem no inglês também Agora em quarto lugar Essa daqui vai te surpreender A palavra cadê Cadê meu carro? Cadê meu dinheiro? Cadê? 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 No inglês o mais próximo que a gente tem é Where, né? E o where na verdade é Onde? E não cadê E no português a gente tem Onde? Onde está o meu carro? Ou cadê? Cadê o meu carro? E quando você vai colocar isso no inglês A gente só tem Where is my car? Então Onde está o meu carro? Onde está o meu carro, né? Where is my mother? Onde está minha mãe? E não tem Cadê minha mãe? Cadê meu carro? Não existe isso no inglês Não existe Isso não existe Agora em quinto lugar Essa vai te surpreender Essa daqui Meu filho Vou falar pra você A palavra ouvido Não existe no inglês O quê? Como assim, Joe? Ouvido não existe em inglês E ear? O que é ear? Bom, vamos lá Porque no inglês a gente tem a palavra ear Que é orelha E aí no português a gente tem uma distinção A gente tem orelha Que é essa parte externa Que a minha parece a do Dumbo, né? Uma coisa gigante E a gente tem ouvido Que é a parte interna É onde a gente recebe o som E é por isso que os músicos falam Ah, você consegue pegar essa música de ouvido? Ou seja Que tá recebendo o som ali Só que no inglês não tem essa distinção Isso porque a palavra ouvido Que vem do... Que está no português Ela tem influência do latim E essa palavra orelha Que é ear Que está no inglês Ela tem influência germânica Ou seja, mais puxado pro alemão E lá não tem essa distinção De ouvido e orelha E eu já expliquei a história do inglês Como que o inglês surgiu Que foi a fusão do alemão e do francês Se você quer assistir esse vídeo Clica nesse card que está aparecendo aqui Que lá eu explico tudo E aí tem essa origem germânica no inglês Bem forte também Tanto que o alemão até lembra o inglês Na verdade é o contrário, né? O inglês lembra o alemão Porque o alemão veio primeiro Então se você quer falar Ouvido ou orelha No inglês é ear Normal Ear, tá? Não tem distinção Vai depender do contexto É uma coisa que tem no português E não tem tradução no inglês Olha, eu esqueci de alguma palavra Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber E agora me conta aqui também Se você acha assim Ah não, você não esqueceu nenhuma não Me conta qual que mais te impressionou E se você gostou desse vídeo Compartilha com seu amigo Manda pro seu amigo e fala Olha só que bacana desse vídeo Ajuda o canal Bora, bora ganhar mais inscritos E chegar a mensagem da fluência Pra mais pessoas nesse Brasil E vão deixar o Brasil Um país bilingue Não só Brasil Galera de Portugal que assiste Galera do continente africano Tá todo mundo aí Bora ficar fluente Conta comigo E ó Com uma fluência, hein? 20h47 É só me seguir lá no Insta, tá? Te vejo no próximo vídeo Aqui no canal Travei Segunda e quinta Às 19h Tem vídeo aqui no canal, tá bom? Te vejo no próximo vídeo Aqui Até mais Bye, bye Tchau Tchau